Graça e paz. Eu quero compartilhar uma devocional com vocês que eu fiz um tempo atrás e Deus colocou um princípio no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero ler um texto que está lá em Daniel 3, no versículo 24. A palavra de Deus nos ensina assim. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam-lhe ao rei, é verdade, ó rei. Tornou-lhe a dizer, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto homem é semelhante a um filho dos deuses. Amém? O contexto dessa história é que o rei Nabucodonosor fez uma estátua e colocou uma ordem, um decreto, que todos aqueles, quando se tocasse a trombeta, todas as pessoas deviam se prostrar e adorar essa imagem. E os três amigos de Daniel, Sadak, Mesaque e Abed-Nego, eles não cumpriram essa lei. E por não cumprir, eles tiveram as consequências da lei, que eram que eles seriam jogados dentro da fornalha de fogo. E o rei Nabucodonosor mandou aquecer essa fornalha sete vezes mais, a ponto de os soldados que foram jogar esses três rapazes na fornalha, eles morreram queimados. E um princípio que Deus tem me colocado no coração é que Deus não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Porque o próprio Senhor Jesus nos ensina e Ele fala que no mundo nós teremos aflições. E muitas vezes, nós como crentes, aqueles que creem em Jesus, a gente cria uma ideia de que nós vamos passar pela nossa vida sem aflição. Mas não é essa a verdade bíblica. Jesus nos ensina, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que Deus me falou nesse texto? Que se nós queremos ter um encontro com Jesus, um encontro com o quarto homem, muitas vezes nós vamos ter que ir para a fornalha. Nos momentos de maior dificuldade que nós temos nas nossas vidas, são os momentos onde nós vamos ter a maior e melhor experiência com o quarto homem. Nos momentos em que nós temos dificuldade, que as aflições vêm sobre as nossas vidas, é ali que nós temos um encontro com o quarto homem. E depois de nós termos um encontro com o quarto homem, de nós passarmos as provações, passarmos a fornalha, vindo o livramento de Deus sobre a fornalha, as pessoas vão olhar e vão falar, existe um Deus sobre a vida dessa pessoa. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas se você está em um momento difícil, de luta, de aflição, creia, você vai ter a visão do quarto homem. O quarto homem vai vir, vai te libertar no meio da sua maior dificuldade. E na minha vida, eu vejo na minha vida, na vida das pessoas que andam comigo, nos momentos de maior angústia, é que nós temos as maiores experiências com Deus. No momento que esses meninos, esses rapazes foram lançados na fornalha, que era um lugar onde eles acabaria a vida deles, eles tiveram um encontro visual, eles deslumbraram o quarto homem. Creia que nos momentos de aflição, o quarto homem vai vir, vai te libertar e vai te fazer andar e caminhar sob o fogo. Amém? Eu quero te agradecer por você estar ouvindo esse vídeo e eu quero que Deus te abençoe essa semana, em nome de Jesus.